Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar Cantei junto Eu entendi que o caminho pedras terá Tá bonito Eu vi em campo aberto se erguer construção E foi com muitas pedras E foi com muitas mãos Eu vi o meu limite ir diante de mim Eu enfrentei batalhas que eu não venci Mas o troféu não é de quem Não fracassou Eu tive muitas quedas Mas não fiquei no chão E ao olhar pra trás Tudo que passou Venho agradecer Quem comigo estava Ergo minhas mãos Pra reconhecer E hoje eu sou Quem eu sou Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei Não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração Pra minha nova história Oh 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 Eu sei, eu sei, eu sei, desistei muito mais, desistei muito mais. Eu sei que a jornada aqui só começou, e ao longo dessa estrada, sozinho não estou. E ao olhar pra trás, tudo o que passou, venho agradecer quem comigo estava. Erro minhas mãos pra reconhecer, dizer que eu sei que sou, tudo o que hoje eu sou. Pois sua mão me acompanha, vai, mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. E ao olhar pra trás, tudo o que passou, venho agradecer quem comigo estava. Erro minhas mãos pra reconhecer, que hoje eu sou, quem eu sou. Pois sua mão me acompanha lá, mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra mim, eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. 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 Eu abro o meu coração.